Os chineses colocaram em operação um míssil capaz de anular o maior símbolo do poderio militar convencional americano, os gigantescos porta-aviões, até agora essenciais para controlar o imenso Oceano Pacífico. Um porta-aviões americano, no caso o George Washington, navegando assim tranquilamente em águas asiáticas, tem um significado enorme. Mostra a força dos Estados Unidos nos mais variados cantos do mundo. Mas esse simbolismo está indo por água abaixo. O exército chinês está construindo uma nova muralha, uma muralha militar, em pleno Oceano Pacífico. É o que dizem especialistas nesse assunto. E ela tem como nome uma mistura de letras e números, DF-21D, um míssil capaz de destruir porta-aviões. Lançado da terra, vai para o espaço e de lá volta para atingir o alvo, que pode estar a até 1.500 quilômetros de distância. Todo controlado por satélites, com sensores e complexos sistemas de navegação. E essa arma já passou por vários testes e está em fase de implantação. Essa informação veio da maior autoridade das Forças Armadas Americanas no Pacífico, que disse que não vê o novo míssil como uma ameaça aos Estados Unidos. Claro, jamais assumiria isso. Mas todos sabem que uma arma capaz de afundar porta-aviões mexe com a disputa de forças e põe em risco o poderio americano na região. A nova arma força porta-aviões americanos a ficar longe das águas onde a China não quer vê-los. Um exemplo é o Estreito de Taiwan, uma região reivindicada pela China e que tem tido presença americana. A nova arma também pode interferir nas estratégias de um possível conflito entre as Coreias. A do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e a do Norte, com uma proximidade não só geográfica com a China. As águas do Pacífico, dominadas pelos americanos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando derrotaram o Japão, pela primeira vez estão sendo disputadas por outra potência. Haja vista o número crescente de submarinos da China na região. E agora, esse novo míssil, que, segundo especialistas, é só uma das novas armas chinesas que estão.